Entrevista coletiva do técnico Guto Ferreira Primeira pergunta da coletiva de Del Machado Boa noite Guto Nessa temporada, onde você acha que o Bahia pode chegar com esse elenco? Bom, com esse elenco a gente vem trabalhando para conseguir armar o melhor possível E montar a base, a estrutura para as peças que vão chegar também E aí sim a gente nos fortalecermos e fazer um campeonato de Série B Que possa nos conduzir de volta à Série A Pergunta de Douglas Santana Guto, é notória a sua insatisfação com o rendimento do Bahia Sabemos que você também tem ajudado até nas contratações Já que são dois meses sem o diretor de futebol Diante desses resultados péssimos com a Série B batendo na porta Acha que uma hora sua paciência chega ao limite? Eu acho que mais do que nunca nesse momento a gente tem que ter paciência O projeto não é um projeto que passa simplesmente por contratar e dar certo Tem que existir trabalho no meio E tem muito envolvimento financeiro Para que possam chegar aqueles jogadores que vão realmente Digamos, engrossar o caldo desse grupo Que é um bom grupo Então eu acho que a gente mais do que nunca nesse momento Tem que seguir acreditando, seguir trabalhando Eu acho que o resultado não diz Coisas positivas que aconteceram no jogo Pergunta de Marinho Júnior, Manoel Messias e Pititinga Guto, por que tantas mudanças no time? Você acha que houve erro na escalação e não acha que poderia repetir o time de quarta? Infelizmente não podia repetir o time de quarta Com o risco de lesionar os jogadores E até ter um ritmo menor da equipe Primeiro que a gente não teria o mesmo time A partir da saída de Inglês Otávio Depois, vários jogadores Que estavam bastante desgastados Aí acabou o jogo estenuado O William Maranhão ainda está numa fase de crescimento De melhoria E se a gente colocar todos os jogos Todos os caras Eles vão deixar de treinar E não vão evoluir Porque não é só o jogo E descanso Ah, o jogo condiciona Condiciona, mas não faz ele evoluir No desempenho dele E a gente está buscando a evolução dele No desempenho também Pergunta de Gabriel Rodrigues Guto, pelo terceiro jogo consecutivo O lateral Jonathan ficou fora da lista de relacionados Qual é a situação do jogador dentro do elenco? Então, em conversas ele disse Que sempre tem muita dificuldade no início De poder Já começar a dar o melhor resultado dele E o Borel vem bem O André entrou bem E aí ele vem trabalhando forte À medida que ele começa É mostrar nos treinos Que ele está melhor que o Borel Ou que o André Ele passa a ser ou a opção Ou o titular Mas isso é mostrado no dia a dia A gente vem dando espaço Para ele trabalhar forte E acreditando que A qualquer momento Ele possa retomar E retomar numa condição melhor Pergunta de Tiago Mastroani Guto, faltam menos de dois meses Para a Série B Com isso você teme o Bahia Entrar na competição Com os jogadores que estão aí E fazer uma nova montagem De elenco com o campeonato em andamento? Tiago, eu não Não visualizo Uma nova montagem de elenco Eu visualizo As peças que vão se encaixar Nesse grupo Para fortalecer Pergunta de Jair Sombaraona Guto, percebemos um Bahia omisso Optando por jogadas Óbvias e previsíveis Jogadores que até tem qualidade Mas preferem tocar de lado Ao invés de verticalizar o jogo Isso é fruto do conceito Adotado de jogo Ou por algum temor Dos atletas Em assumir a responsabilidade? Não, eu acho que Primeiro a questão Da opinião Eu não consigo enxergar Essa análise Nós pegamos uma equipe Que está se preparando Para jogar Libertadores Que foi montada Para isso Com característica De jogadores De extrema força Eles perderam o David Que era o principal Jogador de força deles E trouxeram dois outros Que são Muito parecidos Com o David Que é o argentino Que entrou no segundo tempo E o Moisés Então Eles perderam O Ederson Mas já tinha substituição Dentro de casa Pelo menos no nível Desse jogo de hoje O nosso time A gente tem que ser humilde E sincero Nosso grupo ainda Está Num momento Num estágio Abaixo do deles É um plantel Que já tem Uma temporada Nas costas Com resultado expressivo Dentro do campeonato brasileiro E vai jogar Uma grande competição E hoje Jogaram todos Os titulares Jogou a equipe E hoje Base Contra a gente E nós fizemos Um jogo De 58% De posse de bola Contra 42% Ah Será que é isso? Não sei Um outro site Dá 52% Ao Bahia E 48% Ao Fortaleza Qualquer um dos dois Nós temos mais posse Depois Nós chutamos mais a gol Que eles 23 a 14 Escanteio 5 a 5 Impedimentos Nós tivemos um E eles tiveram dois Lançamentos Nós fizemos 21 a 18 Desarmes Eles foram superiores Nós fizemos 7 Eles 13 E Um grande avanço Nosso Nós tivemos 87% De posse De passe Certo Quando a média Da equipe O ano passado Girava em torno De 80 A 82 E num jogo Contra Uma equipe Do nível Que está Hoje O Fortaleza Que é uma equipe Extremamente competitiva Eu sei que dói Falar Do rival Né De uma equipe Que é do Nordeste E tal Mas nós temos Que admitir Que eles estão Num bom momento E que tem hoje Uma equipe Bem estruturada Nós não podemos Fugir disso E nossa equipe Teve Problemas Teve erros Teve Mas teve Muitos acertos Nossa equipe Mesmo com a pressão Forte deles Na saída de bola Não nos intimidamos Não nos intimidamos Saímos jogando Conseguimos Construir Início Meio E fim De jogada Fizemos gol Em jogada Trabalhada Uma grande jogada Uma grande jogada Nesse processo De transição De transição De transição De reestruturação Pergunta Pergunta de Nilson Luiz Lá na frente Também vai jogar Outras competições E aí Vamos ver Como é que vai Chegar no final Se ele vai Chegar desgastado Se ele vai Chegar motivado Se ele vai Ter que botar Equipes De um nível Menor E vamos Ver como é que O Bahia Primeiro o Bahia Precisa buscar Classificar E classificando Precisa buscar Chegar A rivalizar Com adversários Desse tipo Para ver O que vai Acontecer E cada jogo Uma história A última pergunta De Reginaldo Lima Boa noite Guto O Bahia Perde mais uma Partida Em um jogo Onde o time Encontrou Muita dificuldade Sobretudo No setor De construção Isso mostra Urgência Em trazer o chamado Camisa 10 Para alimentar Os atacantes Eu acho Que A gente Precisa Várias peças Várias peças A gente não pode Ficar Só em uma Só em outra Dentro do que A gente Vem trabalhando A equipe Vem conseguindo Construir Bastante coisa O próprio Daniel Vem conseguindo Tirar passos Importantes Ali Mas no todo Digamos assim Que A gente Precisa ter Jogadores Que consigam Ter o Passe Cerebral Algumas coisas Assim nesse sentido Para que a gente Possa Como eu falei Agregar valores Ao grupo Mas nós temos Bons jogadores Que dentro De uma montagem Vão ser de suma Importância Para a nossa Campanha